Bom dia a todos, iniciando o clamor da manhã mais uma vez, estamos juntos buscando o nome santo do Senhor, a presença de Deus, invadindo a nossa casa, invadindo a nossa alma, invadindo a nossa vida, clamor irmãos, vamos clamar nesse domingo, eu estava aqui um pouco antes de começar meditando e me veio a mente um versículo bíblico que fala, justificados pela fé temos paz com Deus, glória a Deus, então que nesta manhã nós possamos nos sentir justificados, aleluia, para que assim nós possamos ter uma completa paz com Deus, porque passamos irmãos, diversidades, ansiedades, passamos muitas vezes estresse, esperando, esperando e sempre esperando, pois muitos que nos assistem, até eu mesmo, não temos aquela condição de suprir todas as necessidades que temos, mas recorrendo a Deus nós nos sentimos supridos, então nesta manhã que Deus possa nos envolver, que Deus possa, aleluia, nos alegrar, nos fortificar novamente, aleluia, porque sabemos que passamos por tantas dificuldades, não é isso? Passamos por tantas provas e também muito é exigido de nós, mas aqui estamos agora, aproveitando esse momento na presença do Senhor, aleluia, aproveitando de uma forma que Ele possa, aleluia, nos fazer mais espirituais, nos fazer mais conectados com Ele, glória a Deus, é isso que precisamos, precisamos também, irmãos, aleluia, como diz nos Salmos 91, glória a Deus, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, glória a Deus, então precisamos descansar no esconderijo do Altíssimo, não é isso? Então vamos aqui para a palavra, irmãos, aleluia, Santo Deus, nos Salmos, livro de Salmos 19, glória a Deus, que vai nos dizer assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho, a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles e nada se furta ao seu calor, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos e justos juntamente mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e o licor dos favos também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa quem pode entender os próprios erros expulgar-me tu dos que me são ocultos também da soberba guarda o teu servo para que se não assenhoris de mim então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face sem honra a chaminha e libertador meu glória a Deus, aleluia aqui ao ler esse salmo tão glorioso que trata da excelência da criação das leis de Deus aleluia também como é bem regido tudo que foi criado a própria natureza como diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia faz declaração no outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite glória a Deus e mesmo sem linguagem, sem fala ouve as suas vozes glória a Deus porque Deus ele se apresenta de várias formas, de várias maneiras a cada um de nós Deus ele se apresenta glória a Deus para nós como um provedor como um libertador Deus ele se apresenta como um segurança glória a Deus nas horas de aflições nas horas que nos sentimos aleluia muitas vezes frustrados glória a Deus ele é a nossa segurança ele é o nosso refúgio a nossa fortaleza aonde conseguimos aleluia colocar aleluia a nossa alma em descanso porque os dias são trabalhosos porque aleluia a tribulação muitas vezes quer nos derrubar irmãos aleluia pensamos aleluia recebemos esse mês já pensando no outro glória a Deus é muita luta é muita coisa que nos envolve mas com a sabedoria de Deus nós passaremos por todas glória a Deus aleluia eu tenho certeza glória a Deus aleluia aí o que me chamou a atenção também nessa leitura é o versículo 9 o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente mais desejáveis são do que o ouro sim do que o ouro fino e mais doces do que o mel e o licor de favos glória a Deus então glória a Deus o temor do Senhor nos livra de todo o mal glória a Deus quando nós colocamos o temor do Senhor dentro de nós e nós também aleluia pegamos a lei do Senhor e colocamos dentro do nosso coração irmãos aleluia nós adquirimos uma força tão grande que nenhum mal pode mais nos destruir nenhum mal pode nos derrubar glória a Deus ainda que ainda que como humanos temos os os requícios de pecado coisas que envolvem a nossa mente que nos enfraquecem porque precisamos irmãos aleluia muitas vezes do próprio medo não é isso o medo nosso nos livra de muitas vezes é cair em um acidente de muitas vezes entrar em algum local desconhecido glória a Deus acaba nos protegendo mas aleluia nós sabemos que para tudo isso precisamos ter o controle irmãos aleluia o autocontrole é a melhor coisa que nós buscamos aleluia em tudo como disse aleluia na palavra de Deus tudo me é lícito mas nem tudo me convém sabemos que há coisas que desejamos e que temos que reter em nós glória a Deus para não entrarmos em confusão para não aleluia nos colocarmos em perigo para não nos colocarmos aleluia nas mãos do nosso inimigo é por isso que o Senhor tanto nos admoesta a procurar entender a sua lei glória a Deus a viver sobre os seus princípios a viver a buscar o Espírito Santo em viver glória a Deus para o Senhor todos os dias da nossa vida colocando aleluia a nossa fé em Jesus aleluia colocando a nossa fé em prática glória a Deus assim como caminhou Jesus irmãos aleluia sendo aleluia orador glória a Deus orava glória a Deus apresentava as suas causas apresentava o que estava acontecendo com ele ao Senhor a todo momento então que assim também possamos ser glória a Deus e possamos nos colocar na presença do Senhor e ainda aleluia que na nossa vida seja movida de tanta diversidade de tantas coisas que colocamos a mão na consciência e pensamos nossa o que é tudo isto quanta dúvida quantos pontos de interrogação glória a Deus quantas coisas que sobrevêm sobre nós aleluia e não estamos preparados glória a Deus e não estamos esperando glória a Deus aleluia mas o Senhor nos fortifica a sua palavra aleluia nos coloca de pé novamente a sua palavra nos alicerça no seu amor na sua lei aleluia e o temor do Senhor nos fará glória a Deus o temor em errar o temor em pecar na sua presença o temor aleluia de deixar o semblante do Senhor triste conosco desfalecido não é é esse temor aleluia que nos faz forte diante do nosso inimigo espiritual e diante das adversidades aleluia procuramos ter uma vida correta glória a Deus aleluia ainda que aleluia santo Deus as tentações nos rodei mas o Senhor nos ajuda em tudo sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face Senhor rocha minha e libertador meu glória a Deus aleluia então é assim igreja aleluia receba a palavra do Senhor no teu coração aleluia e saiba que o Senhor está contigo glória a Deus que o Senhor está vendo o que está acontecendo todos os dias das nossas vidas e juntos nessa interação nós vamos meditando nós vamos clamando e vamos fortificando na presença do Senhor aleluia essa é a palavra Deus seja louvado vamos orar então glória a Deus aleluia Senhor querido Deus bondoso Pai Celestial que habita nos mais altos céus diante da tua palavra Senhor aleluia expressamos o teu amor diante da tua palavra Senhor aleluia buscamos palavras de vida eterna Senhor para a fortificação daquele que se encontra fraco desanimado triste aleluia e nós te pedimos agora nesta oração que a tua palavra vá aleluia e produza glória a Deus aleluia aquilo que é proposto para cada um de nós Senhor para que possamos aleluia sair Senhor da nossa zona de conforto Senhor muitas vezes aleluia precisamos de um empurrãozinho da tua palavra Senhor para sair da nossa zona de conforto Senhor e aceitar e abraçar a tua glória Santo Deus a tua graça a tua misericórdia a tua bondade estão conosco todos os dias aleluia e a nossa vontade é de habitar na tua casa Senhor é de meditar nos teus preceitos como dizia o salmista glória Deus meditar na tua lei de dia e de noite e assim conseguir passar Senhor por nossas provas tribulações adversidade ansiedade síndrome do pânico Senhor aleluia quantos aí Senhor aleluia tem medo de sair da sua casa aleluia muito medo aleluia muito medo Senhor mas que tu possa fazer uma obra que tu possa fazer aleluia maravilhas e milagres na nossa vida para que assim consigamos atravessar as diversidades da nossa vida Senhor aleluia todos que estão aqui conosco nesta manhã de domingo Senhor possam se sentir confortados aleluia possam se sentir abraçados pelo teu santo espírito possam se sentir Senhor acolhidos pela tua graça Senhor porque o inimigo Senhor vem nos nossos ouvidos como comissões Senhor dizer que tu não nos ama que tu não nos quer glória a Deus que tu aleluia não quer Senhor aleluia que nós progridamos nessa terra que nós andamos de cabeça erguida mas nós sabemos que é tudo mentira Senhor pois tu requer de nós aleluia a nossa obediência a nossa adoração o nosso louvor glória a Deus a nossa atenção a ti Senhor e a tua recompensa vem Senhor em dias de paz em dias de bênção aonde a tua glória aleluia faz aleluia tudo voltar ao seu devido lugar Senhor aquilo que está fora do lugar a tua graça traz Senhor e coloca no lugar Senhor então nós queremos te pedir Senhor abençoa este domingo Senhor abençoa a nossa semana abençoa o nosso mês o nosso ano Senhor aleluia queira ser conosco em tudo aqueles que estão passando alguma dificuldade da sabedoria Senhor mostra onde está o problema ajuda Senhor na compreensão aleluia para que possa aleluia passar por tudo tu és bom Senhor a tua graça a tua misericórdia a tua bondade os teus dons nos acompanha aleluia a tua aleluia paz eterna está dentro de nós nós aleluia que servimos a Deus possamos sentir paz todos os dias ó Deus querido e amado também queremos te pedir agora Senhor vá encontro também Senhor daquele que está com alguma fraqueza espiritual Senhor e já tem clamado já tem chorado mas ainda não tem encontrado forças ah Senhor dá forças para essas almas saírem desse estado Senhor aleluia e está na tua presença aleluia regozijando regozijando aleluia tendo acesso Senhor ao teu trono de glória tendo acesso Senhor diretamente a ti Senhor falar contigo que possam ter fé nas suas orações que possam ter fé Senhor que são aleluia filhos e filhas de Deus sobre essa terra também Senhor aleluia precisamos de ti Senhor todos os dias da nossa vida para que aleluia possamos caminhar aleluia acertados sabendo que estamos caminhando Senhor aleluia para o teu reino de glória para viver contigo eternamente assim sendo essas bênçãos aleluia esses pedidos nós fazemos no nome de Jesus que é bendito para todos sempre amém glória a Deus aleluia também quero te convidar para domingo que vem aleluia no dia 7 teremos aqui um bom número de irmandade teremos aqui a cantora Soraya morais junto de nós quero também convidar você aleluia a estar presente nos cultos você que nos acompanha que é próximo aqui da nossa região mora próximo os irmãos aleluia conhece o endereço na avenida ômega alfaville 18 do forte venha estar presente irmãos aleluia deixa aleluia que nós possamos dar um abraço possamos nos alegrar com todos vocês aleluia então cultos presenciais também as quartas-feiras às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã então hoje teremos um culto também às 10 horas da manhã hoje será um dia de santa ceia glória a Deus aleluia aonde relembraremos o sacrifício tão glorioso do nosso senhor Jesus para a salvação das nossas almas espero que você fique bem o domingo está muito corrido para nós então nós estamos sendo o mais breve possível no clamor agora segunda-feira e o resto da semana até o sábado junto com nosso irmão André que Deus possa completar na sua vida tudo aquilo que você precisa todas essas bênçãos nós apresentamos no nome de Jesus que é bendito para sempre amém